Pois é, galera, a gente falou sobre o Fórum Brasil de Ideias, um evento que rolou lá em Londres, mas a pergunta é quem pagou a conta? É o que todo mundo quer saber, né? Três ministros do STF, cinco do STJ, três do TSE estiveram nesse primeiro Fórum Brasileiro de Ideias em Londres, mas sem revelar quem pagou as contas da viagem. Os ministros ficaram em hotel em Londres com diária de seis mil reais e, segundo um portal de notícias, um dos patrocínios de empresas privadas vem de um banco com pendências nas Cortes Superiores de Brasília. Pode isso? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Daleo, Odai, quer dizer que se a gente ligar o VAR, a pergunta vai continuar mesmo. Pode isso ou não? Então, né, a gente já estava falando de futebol aqui nesse intervalo, a gente já pode perguntar, pode isso, Arnaldo, porque é complicado, né? O que a gente pode já falar sobre esse ato? Para começar, é um fórum de jurisprudência ali sobre o Judiciário Brasileiro, e aí você imagina, poxa, que legal, um fórum sobre o Judiciário Brasileiro, onde? Em Londres. Faz algum sentido, começa a não fazer nenhum sentido, mas tudo bem. O primeiro fórum Brasil de Ideias, porque até o nome remete ao que ele, né, o seu objetivo principal. E desculpe, a princípio Brasil, né, não Brasil, né? Então é um fórum, é aqui mesmo, é de nós para nós, só que lá, né? Entende. E aí já começa assim, aí eu fui pesquisar, por exemplo, e o fórum jurídico, né, do Brasil de Ideias, é um fórum, por exemplo, que os ministros, as pessoas convidadas vão falar em português, sim. E, além de falar em português, elas vão falar sim para brasileiros. Então, assim, já começa a ser, existe um questionamento todo, né, enorme para saber por que esse fórum foi feito na Europa. Mas tudo bem, é um fórum privado, as pessoas pagaram para estar lá, né, estão lá e por aí vai. Não tem um problema quanto a isso. O nosso questionamento é só porque não faz muito sentido se a gente for analisar o que está acontecendo, mas tudo bem. E esse fórum, organizado na Europa, ele foi organizado para levar ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, do Tribunal do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, mas também tem pessoas do alto escalão do governo Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que está também, está convidado a participar desse encontro. A gente tem também o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, né, da AGU, tem o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, então são pessoas que estarão nesse evento. É aquele evento que a gente também fala assim, ah, não é qualquer evento. Não, não é qualquer evento, né. E a gente também tem da PGR ali o Paulo Goné, né, então assim, são nomes, figurões do judiciário que estão no evento. E o que acontece? Algumas pessoas, elas estão, vão apenas para Londres participar do evento, etc, e tal, e voltam para o Brasil. Só que tem gente que participa do ato, né, em Londres, do evento em Londres, e vai ficar, estende um pouquinho a viagem ali, vai para Madrid, e vai ficar por cerca de 15 dias, né, então duas semanas fora do Brasil, essas pessoas vão ficar, né, passeando. Aproveitar que dá para puxar um pouquinho os dias aí, né. O que é interessante a gente pontuar sobre isso, quem está pagando esse evento, ou pelo menos a estadia dos ministros, a estadia das pessoas que foram convidadas a estarem lá. A gente vai ter algumas especulações, mas a gente também tem jornalismo sério sendo feito, e vai ter uma matéria do Poder 360 que vai dizer um pouquinho quais são esses possíveis apoiadores aí desse evento, que não quis colocar a marquinha ali naquele banner, né, que as pessoas geralmente aparecem para tirar foto, parece que esse patrocinador, que é um banco que tem pendência no judiciário brasileiro, não colocou a marquinha ali no evento, né, então vamos lá. Primeiro, essa moda vai te pedir para mostrar a matéria, né, ouvida que nós temos, que faz esse apunhado, né, trazendo o nome dos ministros que estão relacionados nesse evento. Tá aí, tá na tela. Na sexta-feira abordamos esse assunto. O Jornal Fora de São Paulo traz uma reportagem hoje falando justamente sobre a falta de transparência dessas viagens de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República à Europa. Isso tem chamado bastante atenção nessas últimas semanas, é um assunto em destaque. Eles participam de eventos jurídicos na Europa no intervalo de duas semanas, mas não há informações sobre os pagamentos das viagens, hospedagens, o período fora do Brasil. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Paulo Gonê participaram de um fórum jurídico em Londres na semana passada. Toffoli e Gilmar também aparecem como confirmados para um debate em Madrid, na Espanha, na próxima sexta, dia 3 de maio. Um terceiro evento, também na capital espanhola, entre os dias 6 e 8 de maio, prevê a presença de Gilmar Toffoli, Cássio Nunes Maques e do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Tá geral, geral, tá bom de tudo. Além de ministros do STJ e também Gonê. Tem outro evento marcado para Nova York, do LIDE, que também tem aí a previsão da participação de ministros e também integrantes do governo. Vamos lá, o Mairovitch, começo com você, até porque é do meio jurídico. Como que se deve dar essas viagens? É preciso transparência? Somente a transparência já resolve ou não? Ministros do Supremo Tribunal Federal não deveriam participar de eventos como esse. E aí, Daí, a gente segue aqui? É para ouvir o que o Walter vai dizer? Não precisa, não precisa. Porque o questionamento está na mão, né? O questionamento é bem esse aí. Pode, não pode? Como é que funciona? Exatamente. O questionamento está na mão e a gente volta a afirmar. Porque parece muito surreal quando a gente fala assim. Vamos falar sobre o judiciário brasileiro, só com pessoas brasileiras, só com o alto escalão do Brasil. E com quem a gente vai falar? Aonde a gente vai falar? E é muito estranho isso acontecer justamente na Europa. Mas tudo bem, né? Eu citei muitas pessoas, mas eu não citei o senador, Davi Ocolumbre também. Ele também estará no evento, tá? E aí tem outras pessoas, entidades, em um evento que vai demorar alguns dias e vai passar por alguns países, né? Porque também eles vão para... Eles vão de Londres e alguns vão também para Madrid e também vão para a Espanha. Interessante, a gente volta a falar, não é um problema pessoas alto escalão do poder judiciário. Participar de evento, pelo menos, pelo contrário, muito pelo contrário, né? É muito comum, inclusive, a gente ter o Barroso em vários eventos educacionais, universidades. Ele vai muito para a UFBA, ele também já veio até aqui para Salvador, ele veio para a UFBA. E várias outras atividades do judiciário. Os ministros, eles viajam muito para essas atividades. Tem até recentemente uma matéria aí informando que os juízes escondem as suas agendas dos advogados, né? Para evitar aqueles protestos e aqueles encontros, às vezes, que acontecem. E eles também pegam o avião da FAB e tem pessoas especulando sobre o Alexandre de Moraes, porque ele fez várias viagens com o avião da FAB de carona. Mas acontece isso, né? Então, essas viagens são frequentes para participar de seminários, de simpólios, etc. Não há um problema quanto a isso. O único questionamento que surge justamente na matéria do Poder 360, que é uma matéria que a gente está trazendo como referência, é quem financia esse valor, né? A gente teve a manifestação dos juízes após a repercussão da semana passada, informando que não houve ônus, né? Não tem valor sendo pago pelo poder público. Então, se as viagens não estão sendo pagas pelo poder público, estão sendo pagas pelo poder privado ou de forma pessoal. Se for de forma pessoal, também não há nenhum problema. Mas se for pelo poder privado, aí vem aquela questão que a gente também fala sobre a ética no jornalismo, a gente também vai falar sobre a ética no judiciário. Segundo a matéria do Poder 360, uma das patrocinadoras, inclusive tem empresas bolsonaristas patrocinando o evento, e tem entre elas o Banco Master, que tem essas pendências na Corte Superior de Brasília. Existe uma ação no STF com o Banco Master. E aí vem a lógica da ética. Se você tem relação próxima com determinada empresa, que é uma empresa que você conhece o dono, que você viaja, que possivelmente, ou que existe uma possibilidade ali, de te financiar eventos, existe aquela questão sobre a transparência, sobre a lisura do processo em qualquer tipo de sentença. É só esse o cuidado que a gente precisa compreender que vem por trás. E quando eu falo do jornalismo, é porque sempre se pergunta, né? Porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo muito clássico, a gente aprende na faculdade, né? O William Bonner não faz publicidade de alguma coisa. Porque quando você vai noticiar, você precisa ter, de fato, você precisa ter uma lisura, uma transparência ali de... Uma isenção. Uma isenção. Uma isenção. Por mais que a gente saiba que existem tendências, etc e tal, mas se você é patrocinado por uma marca, você consegue realmente ser imparcial com aquela marca? É, um conflito de interesses, né? Se você tem uma relação muito próxima com o dono, né? De fato, no judiciário, quando um promotor, um juiz, ele tem uma pessoa da família que o processo cai nessa pessoa, né? Ele tem que informar que existe um conflito de interesses e por aí vai, né? Então, é importante que haja isso. Então, o problema é justamente quando não há. Eu vou te pedir para abrir a matéria do Poder 360, por favor, Samasa, que ela traz esses apontamentos e é o questionamento, que, inclusive, neste momento está sendo utilizado por pessoas na nossa extrema direita, logicamente, né? E isso, essa matéria. Ela traz um pouquinho mais abaixo e aí, deixa eu só ver, da segundo parágrafo. Aí vocês podem ver, por exemplo, né? Que ela informa que alguns ministros, eles vão utilizar o feriado de 1º de maio, que cai na quarta-feira ali, para estender um pouquinho o período que ficam na Europa, vale lembrar, o Hotel Londres, que os ministros do Supremo Tribunal, né? Os ministros do Supremo, do Judiciário, tiveram. É um hotel com diária de 6 mil reais. Não é um hotel, assim, com um valor muito baixo, né? Então, ok, vamos lá. E, ao todo, eles informam que três autoridades podem ficar até 15 dias na Europa, participando de três eventos políticos, juízes ali, que vão participar desses eventos por tais dias. Gente, são 15 dias de passeio na Europa. Tudo bem que podem ser licenciados, e, mais uma vez, que não tem dinheiro público, mas vale o questionamento sobre o interesse por trás de quem financia, quem paga, quem leva, e, no final, como esses processos, eles vão ter ali uma repercussão, uma lisura. Então, por exemplo, se o processo for favorável para a empresa, sempre vai haver aquele questionamento, olha, mas essa empresa não é uma empresa que patrocinou o evento tal? Então, é necessário que haja muito cuidado sobre isso. Sem dúvida. Por quê? Porque a extrema-direita vai utilizar isso contra o judiciário, porque já gosta de falar mal do judiciário. E aí, a gente tem quem? Nicolás Ferreira. Desculpa, a gente trouxe o Nicolás. O netinho que todo golpista gostaria de ter, né? Tá lá. Exatamente isso. E aí, o Nicolás Ferreira, utilizando a rede social dele, porque essa galera adora utilizar a rede social como veículo de comunicação único. O Nicolás, né? Vou te pedir para abrir o link. Tá aqui. Ele, obrigada, ele se manifesta dizendo que ele vai solicitar a lei de acesso à informação sobre os gastos de viagens dos ministros, do STF, STJ e TSE, junto com os ministros ali aliados de Lula, a eventos em Londres, arcados com dinheiro público. Ele fala que é dinheiro público, mas a gente volta a afirmar que para... A assessoria de comunicação do judiciário já informou que não houve honros ao Estado, não houve dinheiro público nessas viagens. Alexandre de Moraes de Marmendes, Dias Pófilo e Benedito Gonçalves se juntam ao ministro, Lewandowski, Messias, André Rodrigues, né? Em um evento jurídico em Londres, precisamos de transparência e o real motivo dessas viagens, desses encontros. E aí, a gente vale lembrar também, né? Ele não pede transparência para o Eduardo Bolsonaro, que viaja, inclusive, já tem denúncias com dinheiro público, né? Nem a galera, nem Gaia, nem a galera aí, né? Ele questiona o STF por quê, né? Por que será, né? Bem, o questionamento é legítimo, né, meu? Então, tipo assim, quer questionar? Demorou. Mas pelo menos no avião da FAB, que está indo para a Espanha aí agora, não vai chegar numa comitiva aí e tal, não vai chegar como um avião que chegou aí em Sevilha, com uma comitiva oficial do Bolsonaro, com 39 quilos de cocaína, né, moçada? Né, então pelo menos nós estamos falando de suspeita, né, de questões em relação ao dinheiro público. E, na verdade, assim, né, tipo, estamos sendo criteriosos em relação ao dinheiro público. Não há nenhuma possível suspeita de que alguém estaria levando 39 quilos de cocaína para uma viagem dessa lá. 5 milhões deve valer, assim, né, 40 quilos. 40 não! E aí vem um ponto, né, Adair? Quem leva 39? Leva 40 ou para no 39? Não sei não, quem sabe um quilinho desse tenha se perdido aí no meio. Sempre há o que... Não é por nada. A gente leva na brincadeira porque sempre há o questionamento. É muito absurdo a gente ter esse carro da fábrica transportando. Mas 39? Sério? 39? Tá aí. Fechamos por aqui mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com o Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela lá em Daiane J. Oliveira, nas suas redes sociais. Também em Oguarriro. E nos vemos dentro de instantes em mais um Plantão do Meteoro. Beijão, Dai! Beijão! Tchau, 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 tchau Vamos lá.